A situação da dengue se agrava e segue sendo o fator de preocupação em todas as cidades das regiões de Campinas e de Piracicaba. Hortolândia acaba de confirmar a morte de uma menina de 12 anos vítima da doença. Eu vou acionar a nossa equipe, Fábio Oliveira e Marcos Gatti, para saber os detalhes dessa história. Oi Fábio, bom dia para você, bom dia para o Gatti também. Bom, essa morte da vítima de 12 anos choca principalmente porque a idade está dentro da faixa etária que pode receber a vacina, né Fábio? Exatamente Ju, muito bom dia para você, bom dia para quem acompanha o nosso edição amanhã. A Prefeitura Municipal de Hortolândia foi questionada se essa menina de 12 anos tinha sido vacinada, porém até o momento não tivemos o retorno da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Essa menina apresentou os primeiros sintomas no fim do mês ali de abril e a morte foi confirmada no dia 7 de maio. Esse é o 12º registro de óbito de dengue na região do Polo Têxtil e é o 4º ali na cidade de Hortolândia. Para você ter uma ideia também, outros pontos que chamam a atenção, outras cidades que chamam a atenção além de Hortolândia, é Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Nova Odessa também que tiveram morte sobre a dengue, né? A região metropolitana de Campinas, região do Polo Têxtil aqui de Campinas, né? Várias outras cidades também registrando a dengue. Um aumento ali absurdo, né? Um aumento de muitos casos de dengue na região do Polo Têxtil. Além de tudo isso, viu Ju, até a tarde de ontem, até a tarde de quarta-feira de ontem, somava aí na região do Polo Têxtil mais de 13 mil casos confirmados da doença. Pelo menos em Americana, mais de 1.780 casos, Santa Bárbara do Oeste com 3.718 casos, Sumaré com 3.793 casos e também Nova Odessa com 3.006 casos. E como nós estamos falando de Hortolândia, tem 1.369 casos confirmados. E vale sempre ressaltar aquelas dicas, né? De você olhar no seu quintal, de você olhar no vizinho, né? Pedir para o vizinho dar uma olhada aí também, ao entorno, de deixar a água parada, né? Sempre aquela velha dica que nós já conhecemos para evitar a dengue. E quem pega a dengue, quem já teve a dengue, sabe o quanto é ruim. Eu volto com você, Ju. Verdade, viu, Fábio? Muito obrigada pelas suas informações. São dicas super importantes que, na verdade, deveriam já fazer parte da nossa rotina, né? A gente está sempre de olho ali, verificando se está tudo certo na nossa casa, no ambiente que a gente vive, no nosso bairro. Enfim, ficar de olho também no vizinho para ver se está fazendo a sua parte. Porque, gente, é muito, né? É lamentável demais a gente trazer uma informação como essa. Normalmente, os casos são mais de idosos, que também é lamentável. Mas quando a gente vê uma menina de 12 anos de idade que morre por conta da dengue, poderia até, enfim... Tem essa questão da vacina, né? É realmente bem triste, bem complicado. E saber que isso também está nas nossas mãos é uma coisa que a gente precisa parar para pensar e se conscientizar também. Bora fazer a nossa parte. Tchau, tchau.